Música Emagreça com saúde com óleo de coco da Neonutri, um suplemento em cápsulas de origem vegetal, extraído a partir do leite de coco, através de etapas de prensagem e filtração. O óleo de coco da Neonutri é rico em ácidos graxos e ácido láurico, que ajuda no emagrecimento, na manutenção do sistema imunológico e na diminuição da vontade de comer. Acesse agora mesmo, saúdejá.com.br e compre o seu. Música